O Jornal do Ribatejo está de volta para lhe dar todas as notícias da região. A edição desta semana abre como uma referência ao projeto de policiamento em desenvolvimento na GNR de Santarém. Apesar de esta não ser uma zona de criminalidade preocupante, a ideia de um policiamento de proximidade agrada a populares e autarcas. Em Almeirim, a Câmara Municipal lançou uma campanha que visa a doação de magalhães para a reutilização. Com isto, pretende-se recolher entre 50 a 70 computadores para serem utilizados pelos alunos do primeiro ciclo. Conheça ainda os desenvolvimentos dos parques de negócios do Val do Tejo, nomeadamente no Cartacho, Rio Maior e Torres Novas. Mais pormenores sobre a adesão do município de Santarém ao mercado social de arrendamento e a missão empresarial da Nersan, na FACIM, a maior feira comercial em Moçambique. Paulo Portas visitou o stand das empresas ribatejanas e considerou a entrada no mercado moçambicano uma oportunidade única nas próximas décadas. Em Rio Maior, realiza-se mais uma Feira Nacional da Cebola de 31 de Agosto a 4 de Setembro, um certame que remonta ao século XVIII e que hoje se apresenta como uma verdadeira montra da atividade agrícola, comercial e industrial da região. Em entrevista, a Presidente Isaura Moraes fala-nos sobre os projetos a concretizar. Outro destaque vai para a aldeia de Pereiro de Mação, que entrou no passado fim de semana para o livro do recorde do Guinness, com o maior girassol do mundo, feito com flores de plástico. No desporto, temos o Santarém Futsal Cup a realizar-se de 6 a 8 de Setembro. Trata-se de um torneio pioneiro que procura estreitar laços entre clubes e incentivar a prática do futsal, adotando assim o slogan Um Conselho de Amigos. A terminar, recomendamos-lhe que visite Vila Nova da Barquinha no próximo fim de semana. As sugestões são o Festival Barquinha Jazz, a Feira do Artesanato Urbano e o Encontro de Automóveis Clássicos, que fazem do Parque da Barquinha um local de visita obrigatória até 2 de Setembro. Veja esta e outras notícias na edição impressa do Jornal do Ribatejo, às quintas-feiras, nas bancas. Acompanhe-nos também através do nosso site e ajude-nos a chegar aos 10 mil amigos na página do Facebook. Até breve!